Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A onda de assaltos no transporte público fez mais uma vítima aqui na capital. Na noite desta sexta-feira, um homem de 50 anos foi morto a facadas depois de tentar intervir em um assalto na Zona Norte. O passageiro identificado como Aldo da Rocha ainda foi levado para este SPA na Zona Norte mas não resistiu. Ele foi mais uma vítima da violência no transporte público da capital. O assalto foi dentro da linha 315 e de acordo com o motorista, o passageiro foi esfaqueado porque tentou intervir numa confusão entre um dos assaltantes com um cadeirante que também estava como passageiro. Foi se doer pelo cadeirante, que na realidade o rapaz estava anjando um atrito, confusão lá com o cadeirante. Aí o passageiro se doeu, foi tomar satisfação lá e foi aí que o elemento chegou e furou o usuário lá. O coletivo trafegava por essa avenida no Santa Etelvina quando dois suspeitos anunciaram o assalto. Um deles, identificado como Jorge Gonçalves dos Santos, foi preso pela polícia militar. Ele foi levado para o 15º DIP e vai responder por latrocínio. O outro seria um adolescente que fugiu. É uma situação muito difícil, no dia a dia. Todo dia está tendo assalto e violência. Os marginais entram no veículo para assaltar tanto os passageiros quanto o motorista cobrador. Até o fim da tarde deste sábado, o corpo do passageiro não tinha sido liberado pelo IML. Desde o início do ano, segundo o Sinetran, mais de 500 assaltos foram registrados em ônibus do transporte público aqui da capital. E todos esses crimes têm assustado a população. Principalmente o ônibus 560, sempre ele está sendo assaltado. Tem que sair com fé em Deus, né? Porque não sabe o que vai acontecer. E na manhã de hoje, uma mulher foi assassinada na Zona Norte, aqui de Manaus. O principal suspeito do crime é um traficante. O homicídio aconteceu na rua Buriti, comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras. A vítima foi Francineide Damasceno da Silva, de 29 anos. O crime foi ali mesmo, no meio da rua. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A vítima era usuária de drogas. O motivo do assassinato foi uma discussão com um suposto traficante aqui da área. O acusado é conhecido como Big. Ele teria passado a noite bebendo e usando drogas quando começou uma discussão com a vítima. A polícia fez buscas, mas ainda não prendeu o suspeito. Francineide morreu com um tiro na cabeça. O corpo dela foi levado para o IML. Segundo os moradores da área que não quiseram gravar entrevista, os familiares da vítima são do interior do estado. Trocar o pneu do carro, verificar o óleo e a água deixaram de ser coisas só de homem. As mulheres agora meteram a mão na graxa. Por isso começou hoje um curso de mecânica no Detran voltado para o público feminino. Elas dominam o volante. E aquele ditado, mulher no volante é um perigo constante, elas mostram que não é verdade. Segundo uma pesquisa do IBGE, as mulheres são as mais cautelosas no trânsito e se envolvem duas vezes menos em acidentes do que os homens. Porque os homens são estressados, né? Se eu andar com o vidro baixo, eu levo um monte de absurdo no trânsito. Agora elas querem ir além do volante. Hoje, mais de 100 mulheres começaram o curso de mecânica no Detran. Quando você chega numa oficina, é mulher. Então vamos enganar, vamos cobrar mais caro. Então a gente procura sempre saber, já ir levando para a oficina uma coisa que você não tem condições de fazer. Se você tem condições, é melhor você fazer. Aprender com o curso sobre as partes básicas do carro, porque eu tenho muita dificuldade em saber quais são os defeitos, essas coisas. As motoristas vão aprender na teoria e na prática sobre mecânica básica e manuseio de equipamentos dos veículos. Hoje foi a primeira aula teórica, mas a partir do sábado que vem, as mulheres vão meter a mão na massa. Ou melhor, na graxa. Vamos precisar verificar o nível do fluido do freio, verificar o desgaste de algumas peças importantes, a água do esguicho, verificar o desgaste dos pneus, a substituição dos pneus. Essas questões que são cruciais, que no dia a dia, na hora do sufoco, quando não tiver ninguém para ajudar, elas vão ter que praticar. O curso foi em homenagem ao mês das mulheres e superou as expectativas do Detran. Eram inicialmente 100 vagas, tivemos que abrir mais vagas e já estamos programando o próximo também para o mês de maio, para que mais mulheres possam vir fazer o curso. Esse curso é muito interessante, ele é muito bom, parte teórica e parte prática, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas mulheres ainda são enganadas nas oficinas mecânicas, quando vão levar o seu veículo para fazer a revisão, trocar uma peça. Por causa da alta procura, o Detran deve abrir no segundo semestre deste ano o curso de mecânica elétrica. E na última segunda-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei das gorjetas. Ela promete assegurar os direitos dos garções e também dos empresários. A boa notícia para os consumidores é que a gorjeta continua sendo opcional, ou seja, você só paga se quiser. Você aí, tem o hábito de pagar aquele famoso 10% na hora da conta? Sim, pago na conta. Ah, o Igor, que é garçom, fica bem feliz quando recebe a gorjeta. Muito gratificante quando alguém reconhece o seu trabalho e lhe gratifica por isso. E olha, a quantidade de gorjetas que os garções ganham só não é maior porque ainda existe aquela desconfiança do consumidor se o dinheiro vai mesmo para o bolso do trabalhador. Existe essa cultura, né, ou essa desconfiança ainda da questão do empresário. Mas, na grande maioria, o que se percebe é que, de fato, ele tem esse acesso a esse benefício. Pois é, essa dúvida aí está prestes a acabar. A lei vai funcionar assim. As gorjetas vão ficar numa espécie de fundo. Ao fim de cada mês, o empresário vai tirar desse valor de 20% a 33% para pagar os encargos previdenciários, sociais e trabalhistas do trabalhador. E o restante vai ser dividido entre os garções. Antes da lei, já havia um acordo entre a Abrazel e o sindicato que representa esses trabalhadores. Nesse acordo coletivo, ele já envolve tudo que está da gorjeta, que é a divisão para todos os colaboradores do restaurante. Pois é, mas com a lei, esse acordo deixa de valer. A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer na última segunda-feira e deve entrar em vigor em 60 dias. Ela prevê que os empresários coloquem na carteira de trabalho do empregado e também no contra-cheque o valor fixo do salário, além do percentual de gorjetas, definido pela média dos últimos 12 meses. É uma forma de manter tudo às claras. Com a lei, os empresários acreditam que vão resolver um problema antigo, o grande número de ações trabalhistas contra bares e restaurantes. Era repassado diretamente para o trabalhador 100% da verba. E aí, nem o empresário não fazia retenção. O trabalhador ficava satisfeito. Só que quando ele saía da empresa, ele achava que ele tinha direito sobre os reflexos sobre o 13º, as férias e o FGTS. Para os consumidores, a gorjeta continua opcional. Ou seja, só paga se quiser. Porque a gorjeta é um reconhecimento pelo trabalho que você prestou. Ah, atenção garções. Só para lembrar, a lei considera como gorjeta não só o tal dos 10%, mas também aquele agrado que alguns clientes pagam por fora. Em geral, os consumidores não se negam a pagar, desde que o serviço seja de qualidade. Desde que melhorasse muito mais o padrão de atendimento, a qualidade do serviço e que isso seja, sim, valorado. Porque alguém ali está fazendo um bom trabalho. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música